Hoje é dia de mostrar pra vocês um apartamento muito especial, gente. Vou mostrar pra vocês o apartamento 25, vocês vão ficar chocados com o tanto que a gente mudou a planta e a configuração aqui desse apelinho. Entrando aqui no apartamento, olha que bacana, gente. Esse é um apartamento que ele foi comprado como sendo um apartamento garden, que é aqueles apartamentos que tem uma área interna, né? E eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Essa é a tipologia de apartamento que eu acho que eu mais amo reformar, porque dá muita liberdade pra gente transformar completamente o apartamento. Então eu vou começar mostrando pra vocês como era a planta baixa desse apartamento. Porque aquela área ali onde vocês estão vendo uma cozinha, na verdade, era uma área completamente aberta com um apartamento super pequenininho. E agora, olha só a planta que a gente transformou. Num primeiro momento, a ideia do nosso cliente era deixar ali naquela área que é o garden, o quarto. Mas eu comentei muito com eles sobre essa questão de um fechamento em vidro ter muito problema de manutenção de vazamento, né? E aí, o ideal é que você tenha uma área molhada numa região onde tenha problema de vazamento. Então, a gente fez essa sugestão de levar pra lá a cozinha e montar o quarto aqui dentro. E eles amaram, foi certeira a nossa sugestão. E a gente tem aqui esse apartamento lindão agora. Bom, vamos começar aqui pelo rol de entrada. Logo que eu entro, a gente já percebe que o que guia esse apartamento é uma linha de um projeto mais atemporal, onde a gente usou esse porcelanato aqui. Que é um porcelanato super, super refinado, sofisticado e muito neutro, muito atemporal. Que ele emita aí, né? Um travertino. E aí, quando a gente entra aqui, o primeiro espaço que a gente chega no apartamento é a sala, né? Aqui, a gente fez esse móvel alto com essa estante na lateral pra decoração. Aqui, eles ainda vão colocar um sofá dos sonhos que eles vão comprar aos poucos pra comprar exatamente o que eles querem. Eu amo, sabe, gente? Eu acho que isso faz parte da vida. Compra devagar, faz uma etapa de cada vez, mas faz tudo do jeito que você quer, que você merece. Devagarinho, comemorando, brindando cada conquista, sabe? Eu acho que isso não tem preço e eles são muito essa vibe, assim. Me identifico muito com eles. Pra cá, a gente tem a área da cozinha, que eu vou mostrar pra vocês. Mas quero começar mostrando o detalhe que a gente fez aqui nesse móvel. A gente roubou um pedacinho da parte interna desse móvel pra criar esse nicho aberto. Que ele vai dar suporte pra área do sofá. Então, ele vai funcionar como se fosse uma mesinha lateral, sabe? Por quê? Porque como aqui o apartamento é pequeno, o sofá vai acabar ficando bem encostado ali. Então, não daria pra colocar uma mesinha daquele lado. Por isso, a gente abriu esse nicho e aproveitou pra criar esse charme aqui nesse armário lateral. Aqui, esse espaço é um espaço onde vai ter uma poltrona super especial também, que é um cantinho que o nosso cliente adora. Vindo pra cá, a gente consegue ver ali o hall de entrada, num tom de azul, que a gente ama e os clientes também. E aí, a gente fez esse móvel aqui pra dividir um pouquinho a entrada do apartamento e realmente criar aquele hall, né? Então, aqui a gente tem algumas gavetinhas, algumas menores, outras maiores. Na parte de baixo, temos alguns nichos. Aqui, prateleiras e nichos com esse fundo ripado. E muitos presentes que os nossos clientes trouxeram, gente. Tô muito emocionada. Aliás, eu vou abrir com vocês. Nunca fiz isso, né? Vou abrir aqui com vocês porque eu ainda não abri, eu quero mostrar. Como vocês podem perceber, esse apartamento aqui a gente tá entregando na véspera aí do Natal. Hoje é dia 21 de dezembro. Vocês estão vendo bem depois por conta da programação, que graças a Deus aqui no canal é super longa, cheia de conteúdo. Mas a gente tá entregando aqui quase no Natal pra eles. Então, por isso que a gente recebeu muitos, muitos presentinhos natalinos. Olha isso aqui que legal, gente. É do Amigos do Bem. Eu amo, amo essa marca porque eles têm um projeto, assim, super bacana. E eu vou ler pra vocês aqui o que a nossa cliente escreveu. Natália, querida, tudo na minha casa diz quem eu sou e é o que mais gosto nela. Poucas são as coisas tão valiosas na vida... Tô lendo pela primeira vez com vocês. Poucas são as coisas tão valiosas na vida como o cantinho onde vivemos. E quando ele tem o nosso jeito somado a um lindo projeto de arquitetura, faz muita diferença. Muito obrigada por enxergar tão bem quem nós somos. Continue sendo essa profissional dedicada. Parabéns pelo excelente trabalho, Lili e Antônio. Gente, vocês não têm ideia. Tô emocionada, segurando aqui, ó, pra não chorar. Mas vocês não têm ideia do quanto isso aqui vale pra mim. Isso aqui vale pra mim mais do que qualquer coisa. Porque, realmente, esse é meu propósito de vida. É fazer, né? Casas onde as pessoas se identifiquem e onde elas enxerguem muito mais delas mesmas do que de mim. Se o meu trabalho conseguir ser visto ali por uma assinatura, por alguma característica, é claro que vai ser o como perfeito e eu vou ficar muito feliz. Mas o que mais vale pra mim é isso, sabe? E graças a Deus eu tenho muito orgulho de dizer pra vocês que a maior parte dos nossos clientes relata isso depois, né? Que nunca tiveram uma casa que tem tanto a identidade deles, que todo mundo que entra elogia e fala que é a cara deles. Isso pra mim vale mais do que qualquer coisa, gente. É muito bom mesmo. Ih, eu ganhei mais um presente. Vamos ver, né, gente? Ai, meu Deus! Gente, eu tô numa dieta, quem me acompanha lá no Instagram sabe, né? E os clientes me acompanham super. Eu tô numa super dieta e olha o que a minha cliente maravilhosa me deu. Uma linha da Copenhagen que é sem adição de açúcar. Amei! E é um panetone, um panetone sem adição de açúcar. Amo, gente. Fiquei muito, muito feliz. Porque eu tô numa super, super dieta. Aliás, quem não me acompanha ainda lá no Instagram, corre lá. É arroba.natalha.sala.ar Que me acompanhem lá. Lá a gente tem tanto o Instagram aberto quanto um clube de assinatura onde eu mostro mais da minha rotina, dos bastidores dessa coisa assim, mais vida real, mais lifestyle. E eu espero que vocês gostem. Gente, tô muito feliz com os presentinhos. E, aliás, vou aproveitar aqui pra agradecer nesse vídeo também uma outra cliente. A Lê, que em breve o apartamento dela vai estar aqui no canal. Ela me mandou esse presente, gente, maravilhoso de Natal. É um colar de cerâmica feito à mão. Olha isso! Eu coloquei antes de vir pra cá na entrega da obra e culminou super com o meu look. Eu amei. Então fica aqui o meu muito obrigado a todos esses clientes tão queridos, seres humanos tão especiais, tão do bem, né? Que passam pela nossa vida e que a gente tem a honra de poder participar de um pedacinho da vida construindo aqui as casas, né? Os lados onde eles vão morar e ter momentos ali de muita alegria com cada família. Agora, bora lá, que eu já mostrei todos os meus presentes. Já fiz aqui o meu agradecimento. Quero continuar mostrando esse apê pra vocês. Tava aqui nesse cantinho da sala que eu mostrei pra vocês, né? Aqui a gente tem essa área da TV, ainda vai chegar uma prateleira também. Porque vocês percebem que aqui o forro, ele não é alinhado com o painel? Porque aqui tem umas angulações na planta do apartamento, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui uma prateleira como se fosse um nicho tipo esse daqui que vai arrematar essa diferença e vai criar um contexto super legal. Tava falando aqui com a nossa cliente, né? De colocar um tapete orgânico nessa sala, já que ela tem esse layout mais diferentão. Enfim, vai ser muito, muito bacana poder voltar aqui pra comemorar com tudo pronto com esses clientes queridos. E aí, gente, olha só que legal. Como eu falei pra vocês, uma das características, assim, que são sensíveis de um apartamento garden é esse tipo de coisa aqui, que é o fechamento em vidro. Por que que é sensível, gente? Porque todo fechamento em vidro, em algum momento, vai dar manutenção, tá? Já anota isso aí se você estiver pensando em comprar um apartamento garden. Isso aqui dá manutenção. Em algum momento ele vai vazar. É igual box de vidro de chuveiro. A vedação dele tá lá perfeita, a gente usa por um tempo, ele começa a vazar, precisa fazer uma manutenção. Então, como a gente já sabe que isso vai acontecer, o ideal é que a gente tenha embaixo desse fechamento de vidro uma área que não vá cair água, por exemplo, se vazar, na sua cama, onde você tá dormindo, né? Por isso que a nossa ideia foi trazer pra cá toda a área de cozinha. E olha a cozinha que a gente ficou nesse apartamento, gente. Pensa. Olha a metragem do apartamento e tudo que a gente tem aqui de área de cozinha. Tem muito apartamento maior que não tem uma cozinha tão grande. Vou mostrar aqui pra vocês, então. Aqui tem essas vigas que eram já do prédio, né? E aí, pra solucionar a iluminação, a gente trabalhou com esses perfis de LED direto na própria viga, tá? A gente colocou iluminação em LED também na parte aqui superior desse móvel. Fizemos essa bancada de fora a fora, linda, maravilhosa, branquíssima e muito bem executada pela Pedras Morumbi, que é a nossa parceira querida, maravilhosa, que fez todas as pedras no meu apartamento. Sempre falo dela pra vocês, né? Aqui temos uma calha úmida nesse cantinho, com muito armário na parte de baixo, cuba de inox, porta detergente, que vocês sabem que eu não vivo sem, triturador aqui nesse canto e uma torneira com filtro. Pra cá temos gavetinhas, mais porta de armário, o forno, isso aqui não vai ficar assim, tá, gente? Tem que fazer um cortezinho, num suporte de marcenaria, mas a gente quis muito entregar o apartamento pra eles, eles nem vão se mudar, eles vão se mudar só daqui uns 3, 4 meses, mas a gente fez uma pré-entrega antes do Natal, pra dar uma olhada nas pendências e finalizar em janeiro, tá? Então a gente não se preocupou tanto em entregar com isso daqui resolvido, lógico, porque a gente sabe que eles não vão usar o AP. E isso é normal, tá? Tem mesmo alguns ajustes na obra que a gente precisa fazer e algumas coisas acabam não impedindo também que os clientes se mudem, né? Aqui, eles vão viajar agora, como eu falei pra vocês, é quase Natal, eles vão viajar, vão curtir, vão voltar de férias, vão se mudar só lá pra Abril, Maio, aqui pra esse apartamento, porque é um segundo apartamento deles, né? Enfim. Então a gente vai ter tempo aí pra terminar todas essas pendências e se Deus quiser eu vou voltar aqui e mostrar tudo pra vocês. Olha que legal, gente, a churrasqueira que o nosso cliente comprou também muito bacana aqui nesse cantinho. Essa grelha a gente vai instalar aqui na lateral, ainda vai chegar mais um móvelzinho que a gente adicionou aqui pra esse espaço. Nesse canto a gente deixou com umas prateleiras mais abertas e olha o tanto de armário aéreo que a gente tem aqui. E vocês vão me perguntar, né? Ai, Nath, mas cadê a mesa de jantar? Gente, a mesa é isso daqui, só que eu não vou conseguir mostrar pra vocês exatamente como ele funciona agora, tá? O que que é isso, né? Aqui é uma ilha onde a gente consegue fazer um suporte pra área de cozinhar. A ideia é que ela fique sempre aqui, mas ela tem, olha, gente, essas laterais retráteis. Então eu posso fechar isso daqui pra ficar mais compacto, sobra mais circulação nas laterais e ela tem rodinhas embaixo. Então eu puxo essa ilha e ela se movimenta, podendo ficar de assim, grudada aqui, mais pra lá, ou de assim. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar banquetas, cabem até duas banquetas, mas a gente vai pôr uma de cada lado e banquetas aqui atrás, olha, porque a gente fez esse recuo exatamente pra servir como uma mesa, né? Com assentos mais altos. Então isso daqui é perfeito. Eu vou até postar um projeto aqui da cozinha pra vocês verem como é que fica essa mesinha posicionada do outro lado. É muito legal, porque a gente realmente conseguiu fazer tudo aqui muito personalizado para o uso deles do dia a dia. Aqui do lado da geladeira, a gente tem também esse armário pra colocar vassoura, tábua de passar, outro armarião lá em cima e aqui, integrada com a área da cozinha, a gente tem também todo esse espaço de lavanderia com bastante armário. Na parte de baixo, gavetão, aqui uma portinha que vai esconder futuramente a lava-roupas, aqui um varalzinho retrátil e muito armário nessa parte de cima também. E aí voltando pra cá, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do banheiro e da área do quarto. Quando eu chego aqui nesse espaço, eu tenho esse recuo onde a gente criou esse barzinho, que é uma área também super gostosa, que eles curtem demais. Aliás, tomei um vinhozinho maravilhoso aqui com eles hoje. e adoro quando os clientes querem comemorar esse momento com a gente, vibrar, sabe? É uma delícia. Aqui a gente vai colocar uma cervejeira, uma adega, os vinhos no meio. A gente fez esse nicho aqui também iluminado pra colocar uma bandeja de bebidas. E olha isso, gente. Mesmo com um apartamento de metragem, né? Que a gente acha que é menor, até uma cristaleira a gente conseguiu encaixar. Esse espaço aqui ficou super bonito, super legal. Vindo pra cá, a gente tem essa área que é a área do banheiro. A gente fez essa porta que é uma porta de correr, pra melhorar os espaços na parte interna. E olha o tamanho do banheiro, gente. Mesmo porcelanato no apartamento todo, vocês viram? Então o porcelanato ele entra pra cá. A gente tem todas as paredes e piso revestido nesse porcelanato que é lindíssimo, que eu amo. Aqui, uma iluminação frontal bem maravilhosa pra se enxergar direitinho. A cuba deslocada, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Cuba da Deca, torneira de Deca, tudo de Deca aqui nesse banheiro que é a minha marca favorita, vocês já sabem, né? Aqui gavetinha, porta na parte de cima com várias prateleiras e a gente deixou aqui alguns nichos pra colocar também coisas mais decorativas. Trouxemos os cabideiros pra cá, toalheiro elétrico ali naquele cantinho e aqui nesse espaço mais privativo, mais escondidinho do banheiro ainda fica o box. Olha que coisa linda. Aqui o chuveiro ele é elétrico, né? Porque por conta do tipo do apartamento não tem aquecimento a gás e olha que bacana. A gente usou esse revestimento que é um tom como se fosse um azul turquesa no mate que é sem brilho. Aliás, todos os revestimentos aqui são sem brilho que eu amo, acho super sofisticado e muito aconchegante que deram todo o charme aqui pra essa área do box. Voltando pra cá a gente consegue ver esse outro lado do banheiro olha como fica legal, né? Essa continuação aqui no apartamento. Pra cá a gente tem o barzinho que eu mostrei pra vocês. Pra separar o quarto a gente tem essa porta que é uma porta de correr que corre aqui entre essas duas marcenarias. Aqui temos um espelhão pra se ver de corpo inteiro se olhar aqui nessa parte que é como se fosse um closet mas ele não é separado do quarto, né? Ele já é totalmente integrado aqui com a área do quarto. Desse lado a gente tem uma quantidade imensa de armários olha isso é muita porta de armário gente, eu vou abrir que eu sei que vocês gostam de ver aproveitar que ainda não tem coisinha deles aqui, né? Eu gosto muito desse tipo de cabideiro porque ao invés da gente colocar maleiro na parte de cima do armário que é uma coisa difícil de acessar a gente traz aquela área útil pra parte de baixo e usa o cabideiro extensível que é algo que você pode puxar e alcançar com mais facilidade. Pra cá a gente também tem armário a gente colocou cabideiro indo até ali o fundo pra eles colocarem naquele fundo coisas que eles usam menos e aqui a gente ficou com gaveta e cabideiro e olha só, gente o que tem aqui, ó a gente tem aqui nesse espaço todo o quadro de energia escondidinho aqui dentro do armário então ficou tudo aqui nesse canto. pra cá temos mais portas com muitas, muitas, muitas portinhas de abrir ó também nesse mesmo estilo só que a gente mesclou um pouco mais as divisões internas né então aqui é tudo prateleira aqui prateleira também e aqui prateleira então aqui dá pra guardar roupa aí da casa roupa de dobrar né tem bastante coisa que a gente consegue armazenar melhor em prateleira e a gente fez isso aqui pra gente fazer um armário também com um pouco menos de profundidade e não prejudicar aqui a circulação da cama agora olha aqui que lindo que ficou essa cabeceira toda de madeira com as luminárias essa luminária gente olha que legal você pode acender só o foquinho de luz que vira pra lá e pra cá é direcionável e você também pode acender essa parte de trás dela que gera uma iluminação indireta eu gostei muito desse modelo me apaixonei vou aproveitar pra mostrar pra vocês também essa penteadeira que a gente fez aqui então ela tem aqui um espelho divisória interna e desse lado uma gavetinha com algumas divisórias também que ela pode tanto colocar de assim quanto de assim e brincando aqui de acordo com o uso que ela faz desse espaço pra guardar as coisinhas dela né e aqui toda a área do quarto integrada e aqui gente vai vir hoje a tarde instalar a caixa de vidro aqui que isola a máquina de ar-condicionado pra lá então não vai dar pra ouvir barulho não vai dar pra ver essa máquina e depois da caixa de vidro a gente ainda vai entrar com o MDF aqui também no mesmo material do restante do apartamento pra ficar completamente camuflado e escondido esse cantinho aqui e é isso gente amo esse apartamento amo esses clientes gostoso demais não vejo a hora de poder voltar aqui com tudo prontinho pra mostrar pra vocês esse apê decorado espero que vocês tenham gostado também tô muito muito feliz em entregar essa obra a comemoração aqui com os clientes foi uma delícia sabe quando você sente assim aquela verdade aquela intensidade aquele carinho aquele orgulho da conquista que os clientes estão fazendo sabe acho que é muito gostoso quando a gente sente essa relação humana essa amizade essa afetividade que fica no final da obra então essa com certeza foi uma entrega muito especial pra mim porque eu tô muito feliz e honrada em ter assinado esse cenário de vida pra clientes tão especiais se inscreve no canal que toda quarta-feira às sete horas tem vídeo novo e se Deus quiser esse ano vai ter um montão de apartamento incrível pra gente compartilhar aqui com vocês um super beijo e até a próxima tchau tchau